É show! É com aquário! Ah, é bacana, é bacana! É com arte, pesca, lc! É legal, legal! Se você curtiu, compartilhe! Ah, deixa aí o seu joinha! Se inscreva-se no canal. Ah, é show! É arte, é um encanto, está aqui no canalzinho. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.